Juju Salimene! Você gosta dela, né? Adoro a Juju. Ela revela que ela lutou contra uma depressão e o marido achava que era chatice, que não era nada demais. Mas que coisa! É, tem que prestar atenção. Essa é a primeira vez que Juju Salimene fala sobre como descobriu que estava com depressão. Sim, você provavelmente não deve estar acreditando que uma mulher linda como ela e muito bem sucedida poderia estar enfrentando esse problema, certo? Com exclusividade, Juju revelou que tudo começou com uma síndrome do pânico que ela já trata há oito anos. Mas antes... Dá licença. Você chega a chorar quando você treina a perna? Eu não choro, mas assim, eu sofro muito, faço muitas caras de bocas e às vezes me dá raiva. Porque tipo assim, eu quero parar e o professor não quer que você pare. Porque a Graciane, eu vejo, ela chega a tremer, cara. Eu também não tremei, a gente treme mesmo, porque aí é a hora que o músculo está começando a falhar. Você vai todos os dias à academia? Eu já fui muito assim, não importa o horário, se eu chegasse de viagem de madrugada e eu não tivesse treinado, eu ia. Hoje assim, eu sou mais light com isso, me permito mais as coisas. Eu vou cinco vezes por semana, não vou mais sete vezes como eu ia antes. A Graciane, eu perguntei a ela sobre o corpo dela, se ela se sente satisfeita. Ela falou que não. É mulher, não tem como. A gente não acorda todo dia feliz, satisfeita, não tem jeito. Eu estou nessa fase de não estar legal. Eu tenho fases que assim, não vou mostrar a barriga, esquece. Eu passo o ano inteiro sem mostrar, porque não está legal. Eu vou mostrar no dia do carnaval, na hora do desfile. Dá licença. Não vou mostrar. Gente, a barriga dela está perfeita. Você é uma mulher bem sucedida, você tem uma carreira maravilhosa, você tem um casamento ótimo. Está numa casa incrível. É bem grande, sim, mas os quartos, um foi transformado em closet. A casa grande e no local que a gente escolheu, era um sonho meu. Para um monte de cachorro, filho também, quando vier, né? Eu sei que você já vai me perguntar, talvez no próximo ano. Aê! Assim, com uma vista para o mato, tranquilidade, silêncio, e é isso. Ah, então é um lugar afastado. É, mais afastado. É perto daqui, da TV, da rede de TV. Você deu uma declaração, eu acho que você respondeu a um fã, alguma coisa assim, com relação à depressão. Aonde entra na tua vida a depressão? Demorei muitos anos para reconhecer, para enxergar. Eu trato síndrome do pânico há mais de oito anos. Na verdade, nunca nem falei tão profundamente sobre isso, porque, sei lá, nunca tive oportunidade e tal. Tinha muitas crises antigamente, aí é como todo começo. Você começa a sentir coisas que você não sabe o que é, aí faz um monte de exame médico, e aí vê que não é nada, e os médicos descobrem que é isso. A exposição, a fama, isso acaba mexendo com a sua cabeça, não tem como. Então aí eu comecei a me afastar um pouco, ir para lugares mais que não tinha muita gente, me afastei de pessoas que eu convivia, amizades. Você não percebe que você está fazendo isso? Isso foi um dos primeiros sintomas... Da depressão. É, acho que foi muita pressão de tantas coisas, tanto profissionais quanto pessoais. O Felipe nunca percebeu? Percebeu, mas não que era isso. Ele achava que eu estava ficando chata. Não escolhe, isso a gente não escolhe. A gente não escolhe como sente, a gente não escolhe... Não é idade, não é ou ter dinheiro ou não, ou ter um corpo legal ou não, nada a ver. E infelizmente existe isso ainda, esse preconceito de pessoas que falam, ah, é mais depressão, ah, isso é falta de Deus, é falta de não sei o quê. Só quem passa sabe, eu sei que muitas pessoas devem estar vendo, estão se identificando. Eu não estou curada, não estou. Tenho dias ótimos, hoje eu estou num dia bom, tenho dias péssimos, que eu nem quero levantar da cama. O importante é você ter apoio das pessoas que te amam e que você ama e reconhecer isso e ir atrás de um tratamento. A síndrome começou com o quê? Começou com a primeira vez que eu vi o meu nome exposto na mídia por polêmicas. Aí você pensa, está todo mundo olhando para você, que está todo mundo achando ruim, que você não consegue se defender, você quer falar, você quer, não, mas não é isso. Aí eu quase desmaiei e tive várias crises, toda, todo dia tinha que ir para o hospital, aí eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, chegava lá, não era nada. É assim que começa. Aí você entende o que é, você está tendo crises de ansiedade. Isso tem a ver com o filho, por exemplo? Tipo, o Felipe quer muito ser pai logo e você está adiando demais. Você se sentiu pressionada também? Ou nada a ver? Não, 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 isso não. Isso não, em relação à pressão, não. Mas eu acho que se eu tivesse melhor de cabeça, hoje eu poderia já ter um filho. Tá, então você adiou justamente por isso. É, por não estar 100% bem comigo. É um ser humano que você vai pôr no mundo, não adianta, eu tenho medo, assim, de ter uma depressão pós-parto, isso acontece. Então eu quero estar bem para ter essa condição de estar feliz e curtir esse momento. E é verdade que o seu marido fez uma tatuagem em sua homenagem? Me falaram. Não, ele ia fazer, doido. Aí ele estava numa festa, ia fazer. Tinha uma fila e acho que acabou o horário do tatuador, foi embora, ele não conseguiu fazer, ficou bravo e já tinha falado para todo mundo que ia fazer. Mas ele morre de medo de agulha e não vai fazer nunca nenhuma tatuagem. Não vai, eu sei que não vai. E aí